Cássio e Fernanda, não sou eu que vou desventar os mistérios do amor, porque Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que um dia vocês se encontrassem. Isso é um grande mistério. Vocês foram queridos e amados e pensados por Deus a constituir essa família. Nada na vida acontece por acaso. Nada. Fernanda, você é meu amor pela vida inteira. De cuidar e de respeitar é uma responsabilidade muito grande. Jesus, Jesus, amém. Meu amor. Chegou o grande dia, hein? E hoje eu tenho a certeza que fui abençoada a encontrar o amor da minha vida. Você me ensinou um amor diferente, um amor sincero e puro. E hoje eu tenho a certeza que fui abençoada a encontrar o amor da minha vida. Eu fui abençoada a encontrar o amor da minha vida. E hoje eu tenho a certeza que fui abençoada a encontrar o amor da minha vida. Eu tenho a certeza que fui abençoada a encontrar o amor da minha vida. Eu tenho a certeza que fui abençoada a encontrar o amor da minha vida. É o início de uma grande história. Eu tenho a certeza que fui abençoada a encontrar o amor da minha vida. E hoje eu tenho a certeza que fui abençoada a encontrar o amor da minha vida. E hoje eu tenho a certeza que fui abençoada a encontrar o amor da minha vida. A father of lights, you made us one You poured out your love when you poured out your son Eu, Cássio, te recebo, Fernanda, por minha esposa E te prometo ser fiel, amar e respeitar Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença Por todos os dias da minha vida Eu, Fernanda, te recebo, Cássio, por meu esposo E te prometo ser fiel, amar e respeitar Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença Todos os dias da vida Ou seja, são uma nova família, um novo casal Vamos manifestar nossa alegria com uma salva de favor Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto